Aê, levanta o copinho de whisky, aê, copinho caralho, pô, é só copão Aê, levanta o copão pro altar, rapaziada, dá um abraço no seu amigo de verdade E levanta o dedo do meio pro alto, pô, é calcado assim, ó Quem odeia pilanta, talarico, safado, faz um barulho, aê, é o baile do Berga, tá de volta Pros velho que achou que ia parar, que ia acabar, vamo voltando, porra Esse é o DJ Caio Mix, não vou mais procurar, é com cinco estrelas na cidade de São Paulo Demorou, mas chegou, vamo que vamo, porra O GW a gente bota no capufo sem parar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Joga a xerequinha, vou na vinha, desenvolve, eu vou botar pra você gabar Joga a xerequinha, vou na vinha, desenvolve, eu vou botar pra você gabar Joga a xerequinha, mó de mim, ah, joga de grudududum, ah Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Calma aí, calma aí, Caio Mix vai mandar Pra todas as pirraias se drogar e se acabar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar Então vamo transar, mh, vamo transar, mh Olha o tamanho desse bucetão que tá chegando, vagabundo Olha o tamanho desse buzetão que ta chegando, eu vagabundo Vou socar com force tudo, urma ai caralho, porra Vou socar com force tudo, vou botar com force tudo Esse é o DJ Caio Mix, como vou mais procurar É com cinco estrelas na cidade de São Paulo É com cinco estrelas na cidade de São Paulo Demorou, mas chegou, vamo que vamo, porra